Acesse o site CSGO Fest, um dos maiores sites de apostas de skins do CSGO, com os maiores sorteios e os menores preços do mercado. Usando o cupom do canal ScoutFPS, você ganha um dólar de graça para estar apostando no site, e com chances de multiplicá-lo. Então se você quer acessar o site, é só ir no link aqui da descrição, ou no comentário fixado. Cláudio do bathroom. Ok, bathroom morto. Em bathroom, em bathroom, galera. Morto. Eu já estou com a smoke e a toucha T, só veio. Traca, 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 gente. O último é a água. No meio do ar. Você acalou ele. Caralhoca em meio. CT, um. Um, eu estou caindo flat. E aí Esse é o link. Um, o que é o que é o que é o que? F***, o que é que? Um, o que é o que? Ah, o que é o que? Não, o que é o que? T-Mate é ful health, green guy, L é pistol, ele é dinked. Dinked! Um, não... We got this. Dá umgio. Você tem a você. Você tem a você. Uou! Oh, mas você está com a v Grocer. Certo. Nesse! Oh, um drop! Drop! I'm staying on the speed note. Left side. Molde-me. Oh! Oh shiit! I believe in the comeback! Well, this is the comeback. Let's rush B now. Let's go. One more round, Wes. You rape him and then we peek, you know what I mean? That could have been really good if we knew what we were doing. Fuck yeah. One's vent, right? No one had a kit, so... Oh my god. Who was your second kill? Who was your second kill right now? Got one. One more's coming. Yeah, there one. One more door. One more, and one in the end. Sam, I left Mick because I don't want to pick an opera. Oh my god, he's out. Got him, one is the door. Yeah, one more door. One miss Farcliffe, dead. Of course, of course. Yo, man. Not too old. Not too old. Who is that? What the fuck? Who is that, man? What the fuck? Who is everything armado, y'all. How? What the fuck? What the fuck? . 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 Eu tenho isso, Steve. E eu vou te dizer mais, esse cara vai me questionar também. Eu não tenho que mover para ganhar isso. Olha só, 7 segundos mais. Sem paciência. 3... 2... Oh meu Deus, vamos lá! Isso é tão óbvio, dude! Eu não vou perder a morte para a Navi. Boa, boa! Gostei. Eu não perco a morte para a Navi. Não sei por que, estou com esse feeling. Eu vou... Vai lá, vai 2B com o Smoke, vai 2B com o Smoke. Perfeito, tá? Esse aqui é calco, bicho Então toma esse varag aí Beleza Ai, otário Se não fosse eu daquela SESA, você não ia matar as caras Um raio aí Ok Um long, eu já subi... Eu subi um long Eu subi um long O que é outro? 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 Tetris Deixem pra mim, garoto Deixem pra mim, galera O que é outro? O que é outro? O que é outro? F*** todos vocês Vão para a perda Ele foi Z Eu vou rodar na sua cara E eu vou te matar Sim Apenas assim Eu vou tentar maulhar ele Acabou ele Acabou 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 Oh! Vamos f*** ir, freka! Jesus Christ, cara, que legal Eu fiquei muito mal Mas é bom, eu tinha uma flecha aqui, se o cara vier Ele tá pego, hein Você é macho Uh! Uh! Puta Ta que pariu o bot Desgraçado Desgraçado Au! Peguei uma varanda Só ele, só ele, certeza Vai ser B2 Vem, vem, vem Vem, vem Foi B2 Foi B2 Tem que varar um cara passando, hein, galera Desculpa, a única chance É, o beck tá zoado É, o beck tá zoado Será? O cara aparecendo porta em 2 segundos O cara aparecendo porta em 2 segundos O que que é isso? Relaxa, relaxa, Fênix É 14 anos de CS, meu filho Tchau 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 Tchau